Música Ora viva, cordeiras, saudações, boa noite, assalamu alaikum safir, o jornal da HAC TV. As notícias para esta noite de terça-feira. O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção confirmou a detenção de cinco funcionários afetos ao Balcão de Atentamente no Contato Único, a CQ, no Conselho Tárquico de Nampula, acusados de falsificação de talons, de depósito de valores resultantes do pagamento de serviços prestados por aquela instituição. O porta-voz da instituição que falava esta terça-feira, a HAC TV, acrescentou que neste momento decoram inteligências com vista a apurar o grau de responsabilidade dos implicados, bem como os valores envolvidos na fraude. O processo tem a ver com fatos de falsificação de talons de depósito ao nível do baú do município. E, numa primeira fase, apurou-se o valor de 60 mil meticais. Mas, como disse, a investigação continua. Provavelmente esses valores poderão aumentar. Ao lograr os seus intentos, os implicados recorriam à emissão de talons de depósito supostamente falsos, que depois eram remetidos à tesouraria para justificar operações bancárias em benefício da instituição. Por aquilo que conseguimos apurar, fazia-se cobranças por diversos serviços ao nível do baú. E, dessa cobrança, os funcionários, neste caso os implicados, procediam ao depósito do valor que não era aquele que o utente tinha entregue como pagamento dos serviços prestados. E, depois, eram emitidos talons de depósito que, mais tarde, o banco veio nos dizer que os talons eram falsos. Portanto, não foram talons emitidos pelo banco, mas sim talons emitidos pelos próprios funcionários, nós acreditamos assim, como forma de certificar o pagamento realizado pelos utentes. José Wilson aproveitou a ocasião para apelar ao Conselho Autárquico de Nampula, nos sentindo de imprimir uma outra dinâmica ao processo de controle interno, de modo a apertar o cerco para evitar o desvio de fundos do horário público. Dizemos nós que o Gabinete Provincial de Combate da Corrupção confirmou a detenção de cinco funcionários afetos ao Balcão de Atendimento Único do Conselho Autárquico de Nampula, acusados da falsificação de talons de depósito de valores resultantes do pagamento de serviços prestados por aquela instituição. Outras notícias, o governador da província de Nampula está preocupado com a exposição de crianças à pandemia do coronavírus. Manuel Rodrigues Alberto expressou o sentimento durante uma viagem de comboio que faz ligação entre as cidades de Nampula e Coamba e vice-versa. Este foi um ambiente captado pelas nossas câmeras no discurso da viagem de comboio de passageiro e carga que fazia o sentido Nampula, cidade de Coamba. No comboio, o governador da província de Nampula constatou que, apesar do uso obrigatório de máscara, não se obteve o distanciamento social de carruagem-carruagem. Manuel Rodrigues, acompanhado por alguns membros do seu executivo, demoradamente iam sensibilizando os passageiros sobre a necessidade de se prevenirem da doença, alertando a sua perigosidade. Mas tem que evitar passear. Neste momento, o coronavírus não é bom passear, porque senão estará a tirar o coronavírus da cidade de Nampula para Coamba e por aí fora. Na próxima, é preferível ficar em casa neste momento em que nós estamos a observar o estado de emergência. Está bom? Agora, se for para uma questão de saúde em Nampula, uma consulta, é que a resposta que me deu é que para mim vamos passear. Pode sair para o Rui Curiã, como há no Abregar, o Rui Curiã. Porque tem uma necessidade. Agora as crianças não podem. Está bom? Quase em todas as caroagens, era notória a presença de crianças, algumas das quais, sem quaisquer meios de proteção, facto que ele usou a sensibilidade do governador. Estou mais preocupado é por causa de que essa criança tem que ensinar a gostar de máscara. Ela tem que crescer a gostar de máscara, está bom? Ela vai a crescer, não é? Ainda. Mas é bom sempre fazer isso. Insista na criança, está bom? Está bom. E depois evite passear. Fique em casa, é melhor ficar em casa. Evitar as crianças estarem a sair. Eu estou a ficar preocupado. As crianças estão aqui, não podem estar aqui a passear, está bom? Dizer, o governador disse, para nós não levarmos crianças a saírem para passear, está bom? Criança é para ficar em casa. Este, meu irmão, tem que ficar em casa a estudar, está bom? Temos que levar isto a sério. Eu, eu, eu. Após a chegada ao destino, de forma resumida, concedeu uma entrevista do balanço da visita. Nós ficamos com a sensação de que precisamos continuar a trabalhar ainda mais na disseminação das mensagens de prevenção e combate aos focos que efetivamente podem propiciar a contaminação pelo coronavírus. Nós pensamos que, ao se observarem estas medidas, estaríamos aqui a criar um espaço menor para que a nossa população esteja vulnerável à contaminação pelo coronavírus. E nós, igualmente, notamos com certa preocupação que alguns dos nossos concidadãos, infelizmente, fazem-se as viagens na Ampulacuamba, levando crianças. E nós constatamos, de facto, com preocupação e fomos passando esta mensagem de que as crianças é para ficarem em casa. As crianças não é para estarem a fazerem viagens de turismo, de passeio, porque a maior parte das crianças diziam mesmo que não. Nós vamos passear, vamos visitar os amigos, vamos visitar os familiares e aqui as crianças estão expostas ao risco de contaminação pelo coronavírus. O governador recomendou o setor de transporte a ser mais proativo na fiscalização das medidas de prevenção desta doença. Passageiros dizem estar preocupados com alguns estadãos que ignoram as recomendações das autoridades sobre a necessidade de implementarem com rigorosidade às medidas de prevenção do coronavírus. Os nossos entrevistados apalam, portanto, as populações a levar a sério a prevenção da doença. Estou a ouvir as pessoas aí a comunicar e dizer que não pode tirar a máscara por caso de coisa de coronavírus. Então, assim mesmo, cada pessoa em casa dele está prevenida com coisa de máscara. Mesmo criança, não é só pessoa garante. Mesmo criança usa máscara. Então, qual é o apelo que eu quero deixar para essas pessoas que continuam ainda a não seguir essas medidas? Não, eu estou deixando para... Aquela pessoa que está mesmo fora, aqui na cidade mesmo, pode usar máscara ou ouvir o resultado de coisa das pessoas que estão falando no rádio, mesmo no rádio, estão falando de usar máscara. Lavar as mãos sempre com água e sabão, desinfetar a roupa, o nosso corpo, tomando banho e usando máscara. A minha avaliação é um pouco menor, porque tem gente que ainda continua não usando máscara, mas também tem pessoas que ainda também usam. Então, seria melhor que todos usassem para melhor prevenir a doença. Estou a ver sempre, a doença sempre está a subir e as pessoas sempre andam de dor, dor de pandemia de coronavírus, mas assim estou a apelar, as pessoas sempre não podem distinguir, de bor máscara, sempre, porque as crianças, mesmo adultos, que estão sofrendo com essa batemia, estou a aconselhar, essas pessoas sempre têm que usar máscara. É uma coisa mesmo que está a preocupar o povo, é uma doença que está a preocupar o povo, mas, enfim, estamos a fazer de tudo para que não venham de assolar, não é? Sim. Em Nampula já tem casos registrados, não tem medo de transportar para outra região? É, pá, quando chegar o destino, ninguém foge, né? E ninguém sabe quem tem, quem não tem. Sim. Mas o que vai fazer de concreto no Uniasa? Faço negócios lá. Sim. Então, qual é o apelo também que quero deixar para, aí só o sentido de reforçar essas medidas? Sim, eu apelo para todo o povo moçambicano para que venha cumprir as prevenções dessa hipotemia. Um minto é de lavarmos as mãos com sabão e cinza, para que não venha que essa doença venha a nos entrar. Cinza. Estudantes de diversas instituições de ensino superior na província de Nampula dizem estar a enfrentar enormes dificuldades para a assimilação da matéria transmitida através de plataformas digitais. O pagamento das propinas em 100% constitui outro constrangimento. Acessivelmente, três meses que todas as instituições do ensino suspenderam as aulas presenciais no quadro do estado de emergência. De lá para cá, as instituições adaptaram pelo ensino online para dar seguimento ao programa de aulas, alternativa que os alunos escrevem como um bicho de sete cabeças. Estamos a enfrentar grandes dificuldades, porque não é fácil adaptar-se a esse tipo de aulas. A plataforma é meio complicada, mas estamos a tentar nos adaptar. Eu acredito que estou de luto pela minha província, porque o que está a acontecer não é um caso particular que afeta apenas uma família ou um bairro. É fato, porque nem todos têm as mesmas condições para adquirir os smartphones, os megas para poder acessar as plataformas, mas nós estamos perante uma pandemia e não é algo que prevê-se. Então nós temos que fazer com que, acredito eu, as entidades competentes que disponibilizassem talvez salas de informática, que pudessem facilitar as pessoas que não têm acesso a estas tecnologias, a estes aparelhos informáticos. É fraca a qualidade da internet e os preços altos de ligação são apontados como os grandes problemas. Daí que baixar as propinas para compensar as despesas é a única saída encontrada pelos estudantes. Os custos são maiores. Até agora não temos uma, como é que posso dizer, um auxílio, né? Se é que no próximo semestre teremos aulas ou não, mas a situação não está boa. É de chorar. Devia ser a ver porque o ensino é online e requer custos. Então, se pudessem nos baixar ou reaver esta taxa seria bom, porque temos por um lado as taxas, depois o ensino online que requer outros custos. Então, se pudessem reajustar as taxas, isso ajudaria tanto ao estudante a poder acessar melhor. Do modo geral, muita gente diz que tinha de ser feito a 50%. Claro que é óbvio, porque sendo feito o pagamento de 50%, dá para a outra parte de cobrir na parte da internet. Porque não faz nenhum sentido pagar 100% enquanto não temos acesso às salas e estamos em casa a gastar fundos próprios para a internet. E acredito que tem de reaver para pagar 50%. A província de Nampula conta com cerca de 11 instituições de ensino superior, entre públicas e privadas. O setor de planeamento e infraestruturas do Distrito Costeiro de Muzincual, na província de Nampula, planificou para este ano a abertura de mais 15 novas fontes de água e a recuperação do desco se encontrava inoperacionais devido a problemas mecânicos. A operacionalização do plano está prevista para o segundo semestre e contará com os fundos disponibilizados pelo Governo Distrital. O Diretor Distrital dos Serviços de Planeamento e Infraestruturas referiu que, neste momento, o abastecimento da água região é garantido por um sistema que funciona na sede e por cerca de 102 fontes dispersas. Um outro sistema encontra-se em reabilitação no posto administrativo de Quixás, que dista cerca de 45 quilómetros da sede do Distrito. Neste ano temos o plano de abrir 15 fontes de água, mais 10 reabilitações. A ser assim o Distrito passará a contar com 179 fontes, aliás 177. Os locais são diversos, nas zonas mais recôndidas, com necessidade de manter esse procedimento líquido, porque nós mandamos os formulários de administração de interesse aos postos administrativos de localidades, eles distribuem às comunidades onde há carencia de água, por sua vez as comunidades preenchem os formulários e mandam para o posto administrativo. E, através do comitê que o Distrito tem feito, do grupo multissetorial, avaliamos onde há necessidade de abrir as respectivas fontes, segundo a carencia. Com a abertura dessas novas fontes, primeiro vamos melhorar o sistema de saneamento, e depois vamos aumentar a taxa de cobertura, consideravelmente. Por isso, se abrimos as 15 fontes e reabilitamos as 10, passaremos de 50,99 para 62,2%. O setor possui vários desafios relacionados com algumas localidades de posto administrativo de Namis, que apresentam problemas geofísicos que originam a salubridade da água das fontes abertas na região. Em Meteone temos um desafio muito grande devido à situação geofísica da própria zona, a salubridade da água. Quando abrimos as fontes, a água sai salubre em algum momento. E também o lençol freado que está muito fundo, e quando abrimos não encontramos água. E muitas vezes encontramos ali a montanha, digamos isso. As alternativas que o distrito está neste momento a adotar como alternativa, como ponto de saída, primeiro, nós já entramos encontrando com a direção provincial de águas, para juntos estudarmos qual seria a estratégia para revertermos o cenário. Podemos optar, por exemplo, de desalinização de água, caso encontramos já a água salubre. Podemos encontrar esse método de desalinização, porque o nosso distrito, distrito vizinho, aliás, como distrito Memba, tem esse processo de desalinização de água. Então, implementando-se no distrito de Mujincual, nós iríamos já resolver esse problema, principalmente na localidade de Meteone. De acordo com o último censo do Instituto Nacional de Estatística, o distrito de Costa de Mujincual possui cerca de 98.177 habitantes que encontram na pesca a sua principal fonte de rendimento. Está tudo visto e dito no jornal da noite da RAC TV. Fique bem com a atuação de uma noite feliz da companhia da RAC TV. Permine-se da Covid-19. Assalamu alaikum. Até mais. Legenda Adriana Zanotto